Olá, meu povo lindo do canal A Culpa dos Astros, eu sou Martina Gushakov e tô aqui pra fazer uma leitura pra você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem. Sejam todos bem-vindos, você também que tá estoqueando a vida de algum virginiano ou virginiana, se inscrevam todos vocês aí no canal, pra acompanhar sempre os vídeos aí, né, que eu subi. Quem puder deixar o like, eu agradeço. Os virginianos sempre muito generosos, deixam bastante like. Bora aqui? As leituras minhas são temporais, elas são assistidas por guias mentores espirituais, então, algo aqui pode ser que tenha muito realmente a ver com a sua vida, seja um recado e não meramente uma evidência. Então, fique no vídeo até o fim, vou procurar não fazer um vídeo novo, tá? Eu vou tirar mais uma. Bom, Virgem. O que é que eu tenho aqui? Aqui fala de desejos, sonhos, pedidos que alguns virginianos fazem, o mundo espiritual, para que alguém seja punido, né? Algumas pessoas sejam punidas, tá? Porque eu sinto aqui que muitos aqui têm aquele sentimento, pô, Martina, eu fui injustiçada, eu tô sendo injustiçado. E nem a justiça aqui dos homens tá conseguindo me ajudar. Então, essas pessoas aqui estão acessando a espiritualidade pedindo por justiça, que a espiritualidade faça justiça, que a espiritualidade possa punir essas pessoas, porque você mesmo não pode se vingar. Na Bíblia tá lá escrito, Deus disse, a vingança é minha. Então, o que a espiritualidade tá dizendo aqui é basicamente isso, olha, esses seus desejos de punição, eles estão em andamento, tá? É como se ele já tivesse sido, ele foi ouvido pela espiritualidade, né? E a espiritualidade agora é como se tivesse absorvido esses seus pedidos e julgado realmente, e agora está já em andamento. Então, muito em breve, muitos de vocês, muitos virginianos aqui, vão ver esses pedidos sendo realizados, pedidos de punição, de justiça, tá? Martina, eu queria que a justiça fosse feita em relação a determinada pessoa, determinadas pessoas, fizeram comigo, fizeram com minha família. Então, eu vejo aqui muita gente de joelho, orando, chorando, pedindo muito. Não importa se tem dois dias, duas semanas, dois anos ou vinte, mas já está em andamento essa água. E é um desejo muito forte, não é aquela vingancinha barata, um desejo muito forte aqui, tá? Que vai se concretizar. Vamos ir mais aqui. Olha aí, virgem. Já briga a morte, o carro. Eu tenho um sacerdote. E eu tenho um sacrifício. E aqui no fundo, eu tenho um diabo. Virgem, aqui a espiritualidade pede pra avisar vocês, se já tá chegando ao fim. É algum tipo de acordo, compromisso, ligação. E já tá demais pra você, que já virou você do avesso, tá muito sacrificante pra você, tá? Mas já está a caminho aqui esse corte. Porque esse tipo de ligação, realmente... Olha aqui, se tem um imperador e ainda tem um diabo. Além de ser muito tóxico, é uma ligação que tem outras forças envolvidas, né? Pode ter magia ou pode ter ligações kármicas. Tem poderes até que você não pode controlar. Mas é o que a espiritualidade tá dizendo aqui. Não se preocupe, virgem, porque tá chegando ao fim. Eu tô colocando a termo essa situação. E já tá mesmo, ó. Vai ser mais rápido do que você imagina. Então, aqui o Papa, ele vem como conceito de compromisso, de aliança. Que não precisa ser um compromisso formal. Então, pode ser casamento, pode ser trabalho, pode ser um acordo que você fez com alguém. E você só tá tomando naquele lugar, entendeu? Então, saiba que já tá chorando ao fim. É o recado aqui da espiritualidade. Fica comigo aqui que eu tenho recados muito importantes. Que hoje tá muito, 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 muito forte aqui, tá gente? Então, vamos aqui, gratidão a todos vocês, querendo consulta particular, querendo se matricular no curso de Baralho Cigano, no curso de Mesa Radiônica. O curso de Mesa Radiônica é maravilhoso, né, gente? Você aprende a fazer cura em você, cura nas pessoas, cura na sua casa. E é tão fácil. Só basta você realmente querer. Usando o pêndulo. Não sei se vocês sabem o que é pêndulo. O pêndulo é esse aqui, ó. Tá? E a minha mesa é de alta performance. Eu ensino a conseguir atingir êxito mesmo. Base na radiestesia. Então, bora aqui. Quero prescar aqui a torre. Tá vendo, virgem? Eu tô lhe dizendo. Eu lhe disse, eu abri dizendo a força. Eu disse que já tá em andamento algum pedido que você fez. E aqui eu tenho o seis de espadas. Então, o que eu tenho pra lhe dizer aqui. É que... Aqui vem abaixo algo que tava lhe controlando. Aqui, a força aqui é um controle. Tá? Então, algo vem abaixo. Aqui, algo que tava te impedindo de sair. Aqui, o seis de espadas é você sair. De te libertar. De você ir onde você quiser. Ou de você... De te dar algum tipo de liberdade. Né? Então, a força aqui... Estava forçando você a ficar em alguma situação. Forçando você a fazer o que você não queria fazer. Então, a espiritualidade tá dizendo assim. Virgem, se prepara. Porque agora nós vamos mandar esse auxílio espiritual para que você possa ir aonde você quiser. Fazer o que você quiser. Nós estamos mandando auxílio para te libertar. Virgem. Então, saiba que você, virgem, você vai ter a sua libertação. Tá? Então, vamos aqui. Mais um pouquinho. Fique comigo. Aqui. Vou prosseguir aqui. Essa leitura tá muito forte. Por isso que eu peço. Fique até o final. Já deixe seu like. E compartilhe com outros virginianos. Sucesso. Essa moralidade aqui. Eu vou tirar mais três aqui. Para confiança. Concessão. E o mestre. Ok. E, virgem, mostra uma situação aqui que você não tava conseguindo se impor ou você não tava conseguindo fazer o que você queria fazer. Eu tô vendo aqui que agora você ganhou respeito de alguém. Parece que alguém tá vendo a sua força. Ah, alguém tava achando que tinha você nas mãos. E tá vendo agora que você não tá nas mãos dessa pessoa. Tá? Eu não sei em que área é dessa sua vida. Então, ela tava achando que você tava fazendo o que ela queria. Mas agora, ela tá vendo assim, pô, ela fez isso. Não foi porque eu tava querendo. Não foi porque eu pedi, ou porque eu mandei, ou porque eu ameacei. Ela fez porque ela quis. Virgem fez porque quis. Virgem fez do jeito que quis. Sabe, virgem, então você vai desarmar essa pessoa. Essa pessoa, ela achou que ela ia colocar você debaixo do pé dela. E ela agora, ela tá desarmada. Ela não tá sabendo como lidar agora com você. Porque ela tá vendo que você é três, quatro vezes superior a ela, essa pessoa. E olha que eu não sei em que setor eu tô falando aqui. Tá? Se você não estiver vivenciando isso, você pode vir a vivenciar nos próximos sete dias. É alguém que vai tentar aí, ou te humilhar, ou fazer com que você faça algo que ela quer. Ela achando que você vai fazer porque ela tá querendo. E quando ela perceber que você fez, foi porque você quis. E fez rindo, fez amando, fez, sabe, não fez de cara emburrada, fez, ainda fez um maior, sabe, esmero. Então, ela vai ficar, ela vai falar assim, nossa, eu sou insignificante mesmo. Tá? Aqui, a espiritualidade fala aqui, olha, confie. Confie na espiritualidade, confie na gente. É, que o que você pediu, você vai receber, tá? Então, isso, e confie na magia também, porque alguns fizeram trabalhos espirituais aqui, né? Estão esperando o retorno desses trabalhos espirituais. Alguns fizeram promessas, alguns pediram a espiritualidade. Então, a espiritualidade tá falando assim, agora confie. Você precisa confiar. E, porque o que você pediu, você vai receber, tá? É isso. Então, gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.